Oi gente, vim fazer esse videozinho aqui rápido pra vocês, pra mostrar o quão difícil eu tô achando o cultivo dessa suculenta. Gente, eu não consigo levar essa suculenta pra frente. Olha a situação disso daqui. Não vou dizer que ela tava encharcada, porque ela não tava. Andei molhando as folhas dela, sim, ela tava num local que tomava chuva e tudo mais. Porém, onde eu comprei essa planta foi de um senhor em uma chácara. Ele tinha bastante, bastante mesmo, em diversos locais, até mesmo no chão, em vasos sanitários que ele fez arranjo. Porém, tudo a céu aberto. Era chuva, era sol, tudo bonitinho e a dele estava espetacular. Porém, comigo, olha isso. Olha a situação. Estava bonitinho, fui tirando... Olha isso. Fui tirando mudas pra um, tirando pra outro, porque ela é uma suculenta que vai com muita facilidade. Ela, tipo assim, ela se plorifera, né? É a palavra correta. Ela se plorifera com muita facilidade. Gente, desculpa, é uma palavra que pra mim meio que dá um trava na língua, né? Meio que trava a minha língua. Olha isso. As folhas dela dão mudas muito facilmente. Aqui, não vou dizer que tá tudo perdido, porque eu ainda consigo tirar essas folhas que estão saudáveis e dá pra eu fazer mais mudas. Mas juro que tô quase desistindo de cultivar essa suculenta. Essa é a metálica dificílima de eu, né? Eu achei muito difícil cultivo. Não é a primeira vez que eu tento levar essa suculenta e não dá certo. Acontece a mesma coisa. Se vocês que cultivam ela e assistirem esse vídeo e achar que eu tô falando alguma coisa aqui de errado, por favor, vocês me deixem a dica aí, porque eu achei ela uma suculenta muito linda. E quero aprender como é que se cultiva ela da forma correta, pra não ficar com essa podridão toda, com as folhas assim, melando. Não foi por excesso de água, gente. Eu garanto que não foi. Ó, esse aqui eu ainda consigo podar aqui, ó. Fazer uma decapitação aqui em cima, colocar na canela pra não deixar os fungos nem as bactérias das outras ou das folhas chegarem nela. Essa daqui eu já não consigo mais, porque tá podre até o miolo em cima. No máximo, acho que nem as folhas desse lado aqui eu vou conseguir salvar. Olha aí, tá vendo? Só de tocar já tá... É, não tem jeito esse lado, olha. Apodreceu o miolinho bem no meiozinho. Esse já era. Eu andei dando mudas pra uma, dando mudas pra outra e acabei, foi perdendo toda a minha planta. Não que isso seja errado, da muda, que isso vai dar ruim, né? Mas a minha, por algum motivo, enfraqueceu, pegou praga e eu nem reparei. E eu havia colocado junto com ela aqui em cima do vaso dela, esse vazinho dessa outra suculenta também, que eu também acho muito difícil, gente, de levar. Olha como é que isso tá. Essa é a famosa Tacitus Belus. Gente, que suculentinha difícil. O único vazinho, ou melhor, a única mudinha que tá melhorzinha é essa aqui. Vou tentar, né? Vou continuar tentando. Mas também não vou parar com essa metálica, não. Vou conseguir mais, vou indo até eu acertar no cultivo delas. Gente, me ajuda aí, deixa uma dica boa pra mim, porque eu tô sofrendo com essa planta, tô apanhando. Este é o vídeo que eu queria mostrar pra vocês, do que aconteceu com a minha metálica. E é um vídeo meio que pedindo socorro. Pra que vocês me deem uma mãozinha aí, porque eu tô sofrendo com essa planta de verdade. Então é isso, meus amores. Beijos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.